Olá, Corujas! Mais uma vez aqui no canal, bem-vindos! Hoje o vídeo será sobre o mascote do Botafogo. Os mascotes, né? Um clube supersticioso, não poderia ter só um. Mas antes, venho avisar sobre o sorteio que eu vou realizar dessa camisa que tem autógrafo do Jefferson, do Ayrton e outros jogadores do Botafogo de 2016 que assinaram essa camisa. Pra você conseguir ela, esse vídeo tem que chegar a 5 mil visualizações durante um mês, no primeiro mês, e o canal chegar a 12 mil inscritos. E como é que eu vou saber que você participou? Basta você se inscrever agora aqui no canal e deixar um comentário avisando que quer a camisa e vai estar divulgando, compartilhando com todos os seus amigos pro vídeo atingir a marca de 5 mil visualizações. Beleza? Outra coisa que eu queria falar, aqui na descrição do vídeo, tem o link do meu livro O Penta Ficou Para Depois, onde eu analiso a Copa do Mundo de 98 e o mistério da convulsão do Ronaldo naquela final contra a França. Se você quiser adquirir e apoiar, tá aqui embaixo na descrição pra você ir lá conferir como se compra o livro, beleza? Vamos lá pro vídeo! Mascote do Botafogo Pato Donald, um cachorro chamado Biriba e o Manequinho, aquele menininho que faz pipi Então vamos conferir as histórias de cada um desses personagens e, obviamente, a história do glorioso Botafogo que é pautada por diversas curiosidades incríveis Vamos lá pro vídeo! Na década de 40, o Pato Donald surgiu como o primeiro símbolo do Botafogo O personagem surgiu nos Estados Unidos em 1934 Os jornais esportivos cariocas, em 1942, resolveram criar personagens para histórias em quadrinhos durante o campeonato, onde cada um dos grandes clubes do Rio de Janeiro seria representado por um desenho escolhido pelo cartonista argentino Lorenzo Molas A diretoria do Botafogo era conhecida por ser muito barulhenta e briguenta defendendo o clube assim como a personalidade do famoso Pato criado por Aldisney A torcida do Botafogo gostou do mascote e adotou Porém, a figura pertenceia à Disney e o direito de utilizá-la ficava muito caro ao Botafogo e, por isso, não foi oficializado embora ainda se vê o símbolo em alguns produtos dos torcedores atualmente O segundo mascote que surgiu foi o cachorro Biriba Biriba era um simpático vira-lata preto e branco que Macaé, a zagueira do Botafogo, tinha achado na rua e levou para o clube O Botafogo venceu naquela semana com o Biriba no banco de reservas e, a partir daí, o presidente Carlito Rocha, muito supersticioso levou o cachorro a todas as partidas do Botafogo na competição Em 19 jogos, foram 17 vitórias e apenas 2 empates encerrando um jejum de 13 anos sem conquistar o Campeonato Carioca fazendo com que a torcida botafoguense ganhasse o apelido de Cachorrada Um episódio curioso foi a tentativa da diretoria vascaína de impedir a entrada de Biriba em São Januário Carlito Rocha colocou o cachorro embaixo do braço e desafiou Ninguém impede o presidente do Botafogo de entrar onde quer que seja e com quem estiver Atualmente, dois mascotes caninos são presenças garantidas nos jogos em que o fogão é mandante no Newton Santos O Biriba e o Biruta Em frente à sede de General Severiano, há uma estátua apelidada de Manequinho Ela foi tombada em 2002 como patrimônio cultural devido à importância do seu simbolismo para a cidade do Rio de Janeiro A estátua representa de maneira bem-humorada o menino urinando e é uma reprodução da estátua Banequis Piste da Praça de Bruxelas na Bélgica Com um metro de altura, foi esculpida em 1908 e esteve instalada na Praça Marechal Floriano no Rio de Janeiro até 1927 Nessa ocasião, foi transferida para a Praia de Botafogo próxima à sede do Botafogo Morisco Mar, por ser considerada um de respeito aos bons costumes A imagem passou a ser associada ao glorioso quando na comemoração do Campeonato Carioca de 1957 um torcedor vestiu a escultura com a camisa do Botafogo Os alvinegros então passaram a considerá-la um símbolo do clube E assim, em todas as conquistas de títulos, o Manequinho recebe carinhosamente um uniforme do time E foi no ano de 1994 que a estátua se transferiu para ficar em frente à sede do clube de General Severiano E aí, Corujas? Não se esqueça do sorteio dessa camisa autografada pelos jogadores do Botafogo Então se inscreva aqui no canal, comente nesse vídeo que você quer ganhar a camisa E compartilhe com todos os seus amigos para o vídeo atingir mais de 5 mil views em menos de um mês E o canal ter mais de 12 mil inscritos, beleza? No mesmo prazo de um mês Como não poderia ser, Botafogo super supersticioso com diversas histórias Tem três mascotes muito maneiros Qual foi a história mais legal dos mascotes do Botafogo? Difícil escolher, né? Todas são maneiras Corujas, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Um grande abraço e beijo a todos